Choro umas rosas Se o que a fome agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choro umas rosas Choro a minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Choro a minha alma Lágrimas invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choro, mas vou amar Porque não quero estar aqui Porque já sei que te perdi E todas as coisas Eu choro, vou te Falta seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras, alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas 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 Passa feito uma paisagem Pela janela de um trem O telefone escuro O telefone escuro Não acende o visor Pra avisar quando ela vem O lado direito da cama Sem o corpo dela Um copo com água Sem as rosas E não acende o som O sorriso da foto Não muda E o cheiro do sabonete líquido Judia ainda mais Uma taça de vinho Uma taça de vinho Uma taça de vinho ao meio Me olhando e dizendo Veja a marca de batom A meia fina no tapete Uma saudade do cacete Tirando minha voz do tom E o resto que veio depois Algumas noites pra nós dois Algumas e nada mais Pra mudar a minha vida O beijo e a transa da despedida Foi pra tirar a minha paz Essa música é machuca Machuca O lado direito da cama Sem o corpo dela Um copo com água Suas senhas Suas digitais O sorriso da foto Não muda E o cheiro do sabonete líquido Judia ainda mais Uma taça de vinho ao meio Me olhando e dizendo Veja a marca de batom A meia fina no tapete A meia fina no tapete Uma saudade do cacete Tirando minha voz do tom E o resto que veio depois Algumas noites pra nós dois Algumas e nada mais Pra mudar a minha vida O beijo e a transa da despedida Foi pra tirar a minha paz Foi pra tirar a minha paz Foi pra tirar a minha paz Na solidão do quarto A vida passa Feita uma paisagem Pela janela de um trem Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Te foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que esse país Se paga aqui Nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Você fez Se for querer se apaixonar Se for chorar Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Te perdoa Te perdoa outra vez Esqueço tudo Que me fez Por amor Por te amar demais Pois quem ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta Minha paz Se for sonhar Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for chorar Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Que eu amo você Você Vocês Amamos vocês Preciso te ver De novo aqui Como a primeira Noite de amor O mesmo perfume O mesmo batom O mesmo desejo Como começou Preciso te ter De novo aqui O mesmo sorriso O mesmo olhar Preciso te ter Aqui dentro de mim Pra nunca mais Ouvi você Ouvi você Chorar Senti de novo O coração Bater e a paixão Acontecer Sentir você Amar você Amar você Como a primeira noite Juntos O amor Aconteceu Senti você Senti você Amei você Preciso te ter Preciso te ter De novo aqui Mesmo sorriso Mesmo sorriso Mesmo olhar Mesmo olhar Senti você Senti você Senti você Amei você Amei você Senti de novo O coração Bater e a paixão Acontecer Senti você Amar você Como a primeira Noite Juntos O amor Acontecer Eu tô calmo Acontece que Quando eu tô Sóbrio Eu te esqueço Acontece que Quando eu tô Bebado Eu te lembro Eu tô Desse jeito Sabe o que é Ter sede E não alcançar O copo O que é Ter miragem E não Definir o foco O que é Cair na água E não saber Nada Eu tô Desse jeito Sóbrio Eu sou Cara Bebado Eu não presto Bebado Eu te amo Sóbrio Eu te detesto Te amar A distância É ter seu coração Mas não ter o resto Mas não ter o resto Sabe o que é Ter sede E não alcançar O copo O que é Ter miragem E não Definir o foco O que é Cair na água E não Saber Nadar Eu tô Desse jeito Sóbrio 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 Eu sou Bebado Eu não presto Bebado Eu te amo Sóbrio Eu te detesto Sóbrio Te amar a distância Eu sou Sóbrio Eu te amo Sóbrio Eu te detesto Te amar a distância É ter seu coração Mas não ter o resto Sóbrio 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 Eu sou Bebado Eu não presto Te amar a distância É ter seu coração Mas não ter o resto Tanto tempo a gente não se vê Me pergunto se já me esqueceu Será que tem alguém no meu lugar Desfrutando os sonhos Que era meu Teu sorriso Teu desejo E doce do seu beijo Onde foi que a gente se perdeu Quanta coisa eu tinha pra falar Pena que você não quis me ouvir Já sofri demais Vem me buscar Nada existe sem você aqui Salva minha vida Não me deixe tão Sozinho aqui Vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança De recomeçar Vem Diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim Não me deixe a tempo ainda Salva minha vida Não me deixe tão Sozinho aqui Sozinho aqui Vem Pra me dizer Que ainda existe uma esperança De recomeçar Vem Diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim Vem, vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança De recomeçar Vem, diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim E que vai voltar pra mim Obrigado, gente! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto